Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para a vida melhorar, para a vida melhorar, temos que nos organizar, temos que nos organizar, para a mulherada se unir, para a mulherada se unir, o pau no câmara vai cair, vai cair, vai cair, o pau no câmara vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, o pau no câmara vai cair. Pessoal pode vir andando aí o garbisson, vamos andar pessoal, vamos invadir a conta boa vista pessoal, vamos andar aí pessoal, Fora Temer, Fora Temer Vamos lá pessoal, devagarzinho, vamos lá, vamos continuar com as meninas aqui também, fazendo esse som bonito, ok, vamos andar devagarzinho pessoal, vamos passar um bom tempo aqui na conta boa vista, vamos lá meninas Não tem de mim, direta já e o Temer vai cair no feminismo Não, não